Só isso. Repita a palavra, por favor, qual o significado. Agora, você vai pedir o significado se você não souber de forma nenhuma e o significado te ajudar, certo? Que aí a gente vai dizer, você pode encaixar numa frase e lembrar a palavra. Luiz! 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 Te chamamos de pedra. Aqui é presente. Sim! É uma palavra que aceita o odio. Ele fala o aceito odio primeiro ou depois da letra. Preste atenção. Vamos supor, só para atender aqui, a palavra ação. Ele vai falar A, C cedilha, A, O, tio. A gente sabe que o tio foi no A. Não tem problema se o tio foi falado depois, o ação. Agora sim, por exemplo, ele falou...